Boa tarde minha família Bota a cara, terça-feira de carnaval É o que rapaz? Último dia viu É o dia que eu conselho você ir na paz Beber pouco e se sair cedo Que quem tomou uma caceta carnaval Vai descontar hoje Tem negócio de muita covecinha Hoje é o dia de ir na paz Quem tá cheio de niquito vai hoje Sem nada a perder Cheio de assombração na mente A verdade tem que ser dita Então vai de quebrada Fique encostado no seu bonde Em seus pivete porque hoje é maior onda Lembrando galera de Baxios Esplanada Diz oco Daquelas formas arrepiando tudo Tomei até remédio porque eu tava rouco De todo trabalho esse carnaval Vocês vão precisar de me ajudar lá no show Não sei como é que vai ser minha energia Alô Baxios Esplanada Faça a transparência Chegar no máximo do respeito Rapaz tava olhando a foto minha aqui Ontem eu tava lindo Hoje meu cabelo já cresceu Eu não sei o que aconteceu Minha cara entortou Ontem eu tava lindo Todo mundo me vendo pessoalmente Meu Deus você pessoalmente é lindo Lindo, lindo Família vocês não tem noção Hoje já me senti feio aqui Bob Esponha cabeça quadrada Em relação a música do carnaval Vocês estão perguntando Pra mim na minha opinião Pela proporção que tomou Pela forma que cresceu É uma música que já tá No top global do mundo já É a música do Do Léo Santana Música da zona de perigo Tempo de correr Pra mim a música do carnaval Cresceu muito Mas o polêmico pela história Pelo que ele vem fazendo no carnaval Pela forma também que a música do boneco Cresceu como vários artistas nacionais Postou Acho que ele deveria ganhar Como cantor revelação do carnaval Cantor do carnaval Algum puxador do carnaval Ganhar o pivete O pivete no último carnaval que teve Tava vendendo água Então é merecedor de reconhecimento Sim nesse carnaval aí Então Qualquer um dos dois que ganhar Pra mim tá válido São duas pessoas que inspiram Outros negros Outros favelados Na minha visão é o pivete aí LS e o pole E hoje tem esplanada Vou cantar música dos dois lá Daquele jeito Irmão, fila, pra entrar no carnaval Tá pequena, ô, família Quem quiser vir Pode vir de boa Que tá pequena Aqui eu já tenho Dez minutos de carro andando aqui Mas tá pequena de boa mesmo Vê se conhece alguém aí Aí, ó Tá pequenininha mesmo, fila Aqui você sabe que é o Garcia, né, família Aqui é o do Campo Grande, ó Tá batendo no Garcia Eu nunca ia pegar essa fila, velho Eu sempre cortei fila Ah, eu não vou mentir pra vocês Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau